Música Retoma a posse o Fortaleza Bonilha de longe Itaneu Arriscou Do meio da rua Bonilha Música 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 Escapando o Douglas Baggio, bota na frente Chega Nenê Bonilha O passe pro Nenê Bonilha Cruzou por baixo Toque Música Música A batida vem de longe Passa a esquerda do gol Bonilha Olha só Da meia Olhou o goleiro Sentiu firmeza no pé direito Bateu Lá vem cruzamento pra área Nenê Bonilha De cabeça E a bola passa a esquerda Nenê Bonilha Posição legal Agora veio o Felipe Devolveu ali pro Bonilha Bate Nenê Bonilha Nenê Bonilha E a bola passa a esquerda E vai embora Música 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 E a bola passa a esquerda E a bola passa a esquerda E a bola passa a pierna E a bola passa a esquerda A sombra do Nenê Bonilha bateu para o gol e a bola passa à direita. Pegou bem, pegou bonito o Nenê Bonilha. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti